Sam, vem aqui. Sim? Estava limpando e em cada canto, em cada quarto, por todos os lados encontrei isto. Meus esconderijos de reserva! Por que você os pegou? Porque existe um lugar apropriado para os doces. Sério? E se eu estiver com fome e muito fraco para chegar nesse lugar apropriado, e aí? Nesse caso, você sempre deve levar algum doce com você. Eu não tenho nenhum bolso. Então faremos uma bolsa especial de doces. Vem comigo. E do que será feita essa bolsa? De doces? Bem, é lógico, mas não de balas. Tem uma camiseta velha aqui. Olha só que linda. Hum, tenho certeza que será uma linda bolsa de doces. Hum, eu aprovo. Oh, obrigada por sua aprovação. Hum, de nada. Para fazer uma bolsa de camiseta, eu só preciso de tesouras. Primeiro, corto as mangas. Hum, bem assim. Ah, tenho muito cuidado com as tesouras, pessoal. Temos que fazê-los lentamente para que a linha saia reta. Lindo e sem rugas. Hum, uma está pronta. Agora, a segunda manga. Preciso agarrar isso. Ei, Sam, para que você precisa disso? Estou achando para algo extremamente importante. Precisa da segunda também? Ah, não. Uma já basta. Tá bem. Agora temos que cortar a gola. Muito cuidado. Não corte mais que o necessário. E agora a parte divertida. Vou cortar a parte de baixo da camiseta em tiras, no comprimento. Tenho que fazê-los da mesma largura. Assim. Ah. Hum, agora terei que amarrar as tiras da frente com as de trás juntas. Viu? É bem divertido. E fácil também. Hum, por que será que o Sam precisa daquele tecido? A casa está tranquila demais. Não há nada a temer. Está bem protegida pelo Super Slay. Ele se assegura de que todos recebam doces suficientes. Especialmente seu melhor amigo Sam, claro. Hum, o que é isso? Parece que o patinho de borracha está pedindo ajuda. Super Slime ao resgate. Ah, só está tomando banho? Tá bem. Posso ficar de guarda. Sam? Que Sam? Eu sou Super Slime. Toda semelhança é mera coincidência. Não estou mentindo. Ah. Como é difícil ser um super herói. Ah, só me faltam algumas tiras. Ah. Sam, qual o problema? Ah. Tentei proteger o patinho, mas ele não acreditou que eu sou Super Slime. Proteger a Tosquim. Bem, de algo. Nunca se sabe os perigos que o banheiro guarda. Ah, é que você não pôs a máscara. Assim ele não te reconheceria. Uma máscara? Ah, aliás, a bolsa está pronta. Ah, me mostra. Tcharam! Oh, isso era uma camiseta? Sério? Aham, é sim. Vamos ver. Não é muito grande? Hum, pode ser. Mas assim cabem mais doces. Aqui vamos nós. Nossa! Agora eu sempre terei balas comigo. Viva! Pessoal, gostaram da bolsa? Então cliquem em gostei. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Valeu! Tchau! Ufa! A reserva tem que ser menor. Ou não terei forças. E aí, quem vai proteger o patinho?